Fala rapaziada do meu canal, como que vocês estão? Bom, bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu vou dar um rolê lá por Nagoya, tá? Continuo em minha saga de procura de terno Pra formatura do meu irmão E também tenho que procurar mais coisa hoje Uma extensão pra tomada E quer mais dinheiro mesmo? Ah, são aqueles saquinhos de bolinha pra não mofar as coisas Então acompanha aí comigo, vou pra Nagoya E mostro tudo aqui pra vocês, bora lá Cara, e essa chuva aqui tá mais pra neblina Então com guarda-chuva ou sem guarda-chuva Você tá se molhando de qualquer jeito Mas cara, cheguei aqui na estação de Ângel Vamos testar aqui o negócio que eu aprendi Que você não precisa mais de dinheiro pra pagar ticket de trem, né? Hoje em dia é tudo pelo celular Tu transfere dinheiro da conta Do cartão de crédito pro cartão aqui de passar na catraca Vamos ver se eu consigo Tu vem aqui, ó No aplicativo da carteira Adicionar Aí Aí que vem aqui, ó Cartão de trânsito Suica Continua Continua Você transfere aqui, ó Mil, que seja Adicionar Tá pago Gente, fácil assim Agora eu tenho o cartão aqui Suica no celular Eu posso passar ali na catraca Vou passar aqui na catraca Aqui, ó Deu certo? Que da hora, mano Agora que eu aprendi a usar isso aqui, ó Vou usar toda hora Muito mais fácil Se não você ficar perdendo tempo ali na maquininha comprando ticket Você passa aqui pelo celular E ele até avisa aqui, ó Que usou o cartão Muito da hora, mano Vai salvar muito tempo isso aqui, tá? E agora que eu cheguei no destino final, ó Passa aqui E aí ele desconta o dinheiro que custa a passagem, ó 480 480 é o ticket Ele tira 480 do cartão lá Do que tá aqui no celular E já fala quanto que você tem 520 Prático demais isso aqui, rapaziada Prático demais Bom, e hoje Quem vai dar comigo o rolê da vez Vai ser a Ju Bom, ela vai resolver uns pepinos, né? Documentação aqui do Japão e tal E aí eu peguei o dia de folga dela, né? Hoje é sexta-feira Aí hoje eu tô saindo com ela Vamos lá dar um rolê aí na Goia E olha o que tem aqui, ó Rapaziada Negócio do País das Maravilhas aqui na estação É um livro Com umas cartas ali, ó Olha toda a iluminação aqui, ó De noite deve ficar mais legal, né? Mas, ó Agora é legal também Aí tu pode pisar aqui, ó Ficou com um dedo Pisa aqui E aí? Pisei E agora? Acende a luz Vai abrir, livro? Livro? Livro não quer abrir, rapaziada Deixa ele, deixa ele Aí vamos comprar um docinho aqui, ó Pra gente comer lá no carro Esse aqui de morango parece bom, ó 580 yen Comprado aí, ó Um bolinho de morango Pra eu e a Ju comer no carro Parece mentai, ó Arrow tree Era de frutas aqui, ó Made of fruits Então era só uma doceria ali de frutas Parece bom, né? E ó, eles mandam nessa caixinha aqui Provavelmente tá avisando que eles colocaram alguma coisa que mantém aqui por 10 graus um tempo Normalmente no Japão eles colocam um gelinho, né? Pra manter gelado Ah, eles colocam até um negócio aqui, ó Pra espaçar pra não... O rocambole não ficar... Só mexendo aqui na caixa E aqui, ó Como eu disse O gelinho O gelinho também eles tem um lugar separado aqui Pra não encostar acho que no rocambole, né? Ó Mas como é que comem isso? Morde aqui Posso comer o morango? Pode Tá bom Eu como de dentro aí Olha o tamanho do de dentro Tá bom? Hum Eu gosto de me tira mais gosto do morango do que da... Mas é bom, mas é bom Morde a massa Hum, isso é de mim, ó Gostoso Isso é o que? Chantilha? É, acho que é, né? É? Uhum Vamos experimentar, rapaziada Mas não é dos melhores, eu acho, né? Não? Não sei É que eu gosto de mais doce Isso aí não tá tão doce quanto eu gosto Eu gostei Ele lembra bastante o shoto cake Que é o meu bolo preferido aqui do Japão Que é um bolo não muito doce Ele não é muito doce mesmo, né? Não Ele lembra um pouco o shoto cake Que é de morango e... Morango, chantilly E tem uma massa assim, tipo esponjinha Então, eu acho que é essa massa também, né? Muito bom Já não é muito doce essa massa É Mas é bom Gostei Hum, vem dois morangos, ó Aí tem um ebilo Hum Vem um virado pra frente e um virado pra trás, ó Hum Agora vou pegar com o morango Vamos ver Hum Um pão Caraca, gostei Melhor pão ou sem morango? Milhões... Sem Eu achei melhor pão, eu acho Não, mas pão é bom também Agora não sei Seu é morangão, ó O meu é moranguinho É, não sei Se fosse mudar uma coisa nele Acho que eu deixaria a massa um pouquinho mais úmida Achei ela um pouquinho seca E pra quem me conhece aí Sabe que eu gosto da massa bem úmida, bem molhada, né? Mas é, só isso que eu mudaria Mas de resto, muito bom Gente, aqui R$550 tá barato Daniel Balance, mano Olha isso Ele tá de R$17.600 pra R$9.800 Caraca, mano Ó E nessa coloração também, ó Azul vermelho Da treta cinza Só que esse aqui tá um pouquinho mais caro, né? Mas esses dois aqui tão muito baratos, mano Meu Deus Ó a tentação, né? Ó a tentação de levar Agora a gente vai lá na H&M que eu vou ver terno Pra usar na formatura, né? Como eu falei, tô procurando ainda Cara, eu não sei, o vídeo da formatura eu não sei se já saiu, rapaziada Se eu decidi postar o vídeo da formatura antes, então já saiu Senão, ainda... Malas baratas E a gente tá falando de mala, hein? Ficaria a dúvida Cara, agora tá cheio de lojas de usados no meio dos shoppings aqui no Japão E bom, como eu tava falando, preciso ver terno Esse ano tem formatura do meu irmão E ano que vem, né? Ano que vem é 2024 É que esse vídeo tá saindo em 2024 Mas eu tô falando desse ano, então 2024 Tenho dois casamentos pra ir, então Preciso ver terno Urgente Cheguei na H&M Então, ó, lista que eu preciso procurar hoje Você vai me ajudar a procurar? Ah, eu vou Terno Preciso procurar também... Camisa? Não Não Você tem que ver? Terno Preciso procurar também extensão de tomada Ah, achei que era hora De roupa Seção de tomada E preciso ver também... Sabe aqueles saquinhos pra não mofar coisas? De ver umas bolinhas De colocar na capeta? É, mas eu quero colocar nos sapatos Pra não mofar É que eu vou mostrar lá em casa como tá Que eu arrumei ali Eu mudei, na verdade, o meu quarto ali Uma parte dos meus computadores e tal De eu mostrar pra vocês como tá Então, por que que eu preciso dessas coisas Eu vou mostrar lá em casa, tá? Mas vamos ver se a gente acha aqui hoje Ó, e quem é do time aí que vai numa loja Procurando uma coisa e acaba levando outra? Bom, terno eu não sei se eu vou levar ainda Mas ó, o que eu tenho certeza que eu vou levar São cuecas Cueca que tá barata na H&M Tá 3 cuecas por R$799 Ou seja, R$800,00 né? Tá muito barato, eu vou levar Com certeza as cuecas Não sei, gente Quando eu venho aqui e quero promoção Não tem promoção, mas ó Hoje que eu não vim procurando promoção Só vim procurar o terno, ó Tá com promoção até nas calças, ó R$1.300,00 em uma calça Da hora, né? Tá barato, pô Talvez eu leve também Vamos, rapaziada, vasculhando aqui tudo Não tinha terno Nem promoção, nem sem promoção Então, é Vou procurar em outra loja mesmo Aí acabo saindo com outras coisas Que não era O meu objetivo comprar Mas tudo bom, tava barato Tava na promoção, preço bom Então, bora levar as coisas aí É isso Depois a gente vai pra outra loja por a terno Ó, ajusta calça por quinhentão, rapaziada Quinhentão numa calça Em quinhentão você não consegue nem comer aqui uma refeição direito Mentira É, teve vídeo aí no canal Que eu comi o dia inteiro com quinhentos Então, vai assistir Vocês estão assustados? Nossa, sério? Que dá pra comer? O dia inteiro, hein? Café da manhã, onça e janta com quinhentos Vai assistir lá Gente, mudei de ideia Acho que eu não vou de terno não Primeiro que eu vou passar frio Porque terno é muito frio, né? Você só usa o terno e a camisa embaixo Eu acho que eu vou de lã Roupa de lã, pô Roupa de lã é deixar a gola saindo aqui, né? A gola da camisa social Acho que é só isso mesmo E aí vamos ver Tem umas lãs aqui Tem tipo esses suéteres aqui, ó Que parece de vovô, né? Não sei se combinaria social não Talvez não, né? Tem que ser umas lãs assim, ó Mas essa gola aqui tá muito... Muito grossa, né? Essa gola aqui, não sei se seria uma boa Voltei na H&M, achei essa aqui, ó XL baratinha 800 ienes Aí eu vi isso dessa aqui e uma social por baixo E a gola fica saindo aqui pra fora É, tá bom, né? Ela é um pouco mais quentinha também do que um terno, né? Vou levar essa aqui mesmo Gostou? Uhum Tem que ver com a camisa, né? Vou levar essa aqui, ó Tá baratinha Olha aqui, gente Malas compradas Estamos indo agora pra Europa Não tô brincando, gente Essas malas não são pra mim não, tá? É pra minha tia e pra minha avó Aqui uns meses elas já estão indo, né? Partindo para o Brasil E... Comprei umas malinhas pra ela Essas que são das maiores Que... Vai de 23kg, né? O restaurante da vez é... Maruguen Restaurante de lamen Já comi algumas vezes Eu vou estar trazendo ele aqui pra vocês É porque ele é muito bom, muito gostoso E barato E gostoso Vou mostrar pra vocês E gostoso E gostoso Vou mostrar pra vocês o lamen aqui, ó E aqui como todo restaurante hoje em dia já Pede tudo no tablet, né? Aqui você coloca aqui, ó Dois adultos Começar pedido Esse charan aqui, ó Muito gostoso, rapaziada, sério Agora a gente escolhe o lamen pra acompanhar Esse aqui é um nikusová também? Uhum É um lamen de carne E aí dá pra você colocar aqui, ó O normal Esse vem com ovo Dois ovos, na verdade E mais carne E esse aqui vem com muita cebola Vamos esperar chegar aí Chega rápido, não lembro Chega rápido Chega rápido Chegou nosso lamen O nosso é igual A diferença do meu é que vem ovo Ela pega sem ovo E aí o meu lamen, como eu falei Ele é de nikusová Que é lamen de carne, né? A colherzinha eles deixam pra tomar o caldinho E esse caldinho aqui não tem igual E aproveitando aqui ela já trouxe o nosso arroz E ela joga aqui, ó O ovo cru E aí você mistura Que ele vai cozinhando aqui, ó Como o arroz tá bem bonito Chegou o alho aqui, ó Aí você vai misturando aqui, ó O ovo Tem uma carninha de porco assim, ó E é isso Vou cimentar com vocês aqui o caldo Humm Esse caldo aqui não tem igual Sabe por que não tem igual? Porque eles falam que esse aqui é o lamen da casa Macarrão Humm Ó Sai na fumaça e tudo E eu Venho Sempre de roupa errada Quando eu venho comer nesse restaurante Roupa branca E eu tenho pavor de comer lamen com roupa branca Então por isso que aqui, ó Eu enrolo, 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 enrolo Pra não espirrar Pra não ter esse Perigo de espirrar Daí eu pego aqui, ó Aí vem carninha Cebola E cebolinha E é isso Eu tô de preto, né? Não vai ser já É, menos perigoso Sim Mas eu gosto de comer assim Com caldo Com caldinho? É Ai, não quero entrar Acho que tá quente Tá quente o seu? É, mas dá um pouquinho Muito bom, né? Conta sua história aí Que você não gostava de lamen, né? Ah, sim É Não, eu não gostava de lamen Até comei esse aqui Faz umas duas semanas, acho, né? Que a gente comeu Foi a primeira vez, né? Que eu experimentei um lamen sozinha Tinha muito bom Esse aqui pelo menos é muito bom Agora Outro, você vai ter que me mostrar alguns Que eu sei Acabamos de comer Gostoso? Sim Muito bom, né? Tava muito cheia no final Nossa, não tava aguentando o caragê O último caragê Peguei o carrinho Mas, mano Andar de carrinho é muito bom, tá? Façam aí Experimentem aí Andar de carrinho é um caminho sem volta Mano, eu amo ficar empurrando uma coisa assim, ó Só de ter algo que você ficar empurrando assim, ó Olha lá Ó Ela falou Sua vovó usa carrinho Agora eu preciso ver a extensão lá, né? E os saquinhos de bolinha Pra não deixar mofar os meus tênis Olha aqui, ó, o carrinho Ela que tava zoando Dá pra levar aqui, ó A blusa dela Ela não precisa ficar levando É porque você não precisa de sacola Não precisa de sacola Você nunca perde sacola Ali a gente sai da loja Com sapato na mão E sem sacola Não, sapato Por causa de 2N 10N Não, mas, ó Carrinho aqui, ó Quebra um galho Não precisa de sacola Agora a gente entrou aqui, ó Na Nitori Pra ver a extensão E se tem Os saquinhos Daí a gente vai embora Pra não ficar muito tarde, né? Será? Chega aqui, ó A parte da extensão Com várias tomadas, ó Uma de 4 entradas 1000 Uma de 6 entradas 1190 Então compensa bem mais A de 6 entradas E ainda mais eu vou pegar essa preta aqui Sabia Me conhece, então? Sim, mas eu só gosto de coisa preta Olha que bonita essa tomada preta, tá vendo? Ainda mais que ela fica mais discreta, né? E não pega tanta sujeira, creio, bro Mas aparece mais poeira, né? Sei lá Mas, é Eu prefiro preta Vou pegar uma preta, então Bom, então Extensão Check Agora só falta Os saquinhos Agora só falta os saquinhos pra não mofar o negócio Vamos ver se a gente acha aqui Queria que não ache Se não achar Não, né? Se não achar Aí eu vou pra farmácia Que eu sei que tem Bora Sem sucesso Na busca Pelo Anti-mofo Anti-umidificador Não sei como que fala aquilo Não achamos Mas é isso Tá bom Hoje gastei muito dinheiro Hoje aí No ano Cara, fácil Top 3 aí Dias que eu mais gastei dinheiro Mas conta com as malas também Da minha tia e da minha avó, né? Mas é isso aí, rapaziada Obrigado pra você que assistiu Deixa seu like Seu comentário E não esqueça de se inscrever no canal, hein, rapaziada? É isso aí Dá um tchauzinho Tchauzinho Tchau, galera Até o próximo vídeo, hein?